O Humberto Gessinger, ele abre as portas do celular doce lá. Gente, hein? Ele é gaúcho, mas mora meio aqui no Rio, meio em Porto Alegre. Né, engenheiro? Me conta aí, Humberto Gessinger. Como é que é morar meio no Rio e meio em Porto Alegre? História é essa? É, tô dividido. Adoro as duas cidades. Tô meio lá e meio cá. É, mas como é que é? Você fica seis meses lá, seis meses aqui, tem uma coisa determinada? Como é que é? Quando tem shows, assim, eu tenho programação, divulgação, essas coisas, eu fico no Rio, assim. Quando tem um tempo, eu vou pra lá, minha família tá lá. Eu costumo dizer que meus CDs tão aqui e meus discos de vinil tão lá. Tô completamente dividido. Um coração dividido. Mas arrumou uma casinha bonitinha aqui no Rio, hein? Gostei. É legal, adoro aquela lagoa. Primeira vez que eu vim pro Rio, eu passei aqui pela frente. Caramba, seria maravilhoso morar aqui um dia, achando que nunca ia morar, né? Acabei morando aqui. É legal. E essa decoração aqui? Alguém te ajudou? Você pegou um decorador, contratou um profissional? Como é que foi, Humberto? Não, essas aí são coisas que a gente vai pegando na estrada. A Adriane, minha mulher, também gosta das coisas. Comprar essas vasinhas, essas coisas assim, pra deixar mais parecido com casa, né? Humberto, você acha que a lagoa é esse tipo cartão postal do Rio? Eu acho. E é meio parecido com Brasília, né? Não tem esquina aqui perto. É engraçado pra caramba. E é legal, eu vejo os caras correndo, assim, parece que eu já fiz ginástica. Eu fico com a consciência limpa de estar parado aqui, olhando os caras se exercitar. No caminho até o cantinho do Humberto, fica registrada a paixão pelo Grêmio, onde ele estiver. Mas é um cantinho mesmo, hein, Humberto? Pô, como é que é? Como é que você fez esse cantinho aqui? Esse é o meu armário sonoro. Dublé de armário e estúdio. É, aqui era o quarto da empregada, aí a gente abriu um buraco aqui. E aqui eu gravo minhas demos, assim, antes de mostrar as músicas pro pessoal da banda, eu gravo aqui, mostro pra eles. Dá pra programar tudo aqui nesse teclado e tal. Dá pra fazer um somzinho aqui, mas sozinho, né? Não cabe muita gente aqui, né? Mas bem, vizinhança-te! O que será que tá achando da presença de um músico no prédio? Aqui em cima mora o Tony, que é o vocalista de Cidade Negra. E ali do lado mora o Paulo Ricardo também. É de musical, né? É musical, tá ficando musical isso aqui. A gente tá numa campanha pra eleger o Paulo Ricardo síndico agora. Maria e Paulinho, mas, ó, Deus me livre, síndico, você imaginou? Agora vem cá, Humberto, você é um cara, assim, tipo, caseiro? Você curte ficar em casa? Gosta de arrumar tua casa? Como é que é? É, eu gosto, pra caramba, de ficar em casa, assim, tipo, com os controles remotos na mão, ouvindo música, lendo, não sou muito de sair, não. E aqui é bom essa vista, assim, tu até te sente meio fora, né? Mas eu sou, eu fico bastante tempo em casa, assim. Bom, gente, cozinha limpinha pra um rapaz que tá morando no Rio com a mulher lá longe dele. Gostei de ver, hein? Agora, como é que é? Faz esse chimarrão direitinho? É a prova da hospitalidade, então. Vai ter que experimentar. Então, é o seguinte, se for o último programa dela, não leve a mal, foi o chimarrão. Pode tomar uma esquerda, menina. Pode, Cícero. Eu adoro chimarrão, eu tomo direitinho. Sobreviveu ao primeiro gole, vamos ver. Mas, vem cá, o chimarrão tem um ritual, não tem? Conta como é que são os rituais. Tem vários rituais, vários rituais, tem o lance de passar com a mão esquerda, não sei o que. Eu sou meio ateu nesse negócio de chimarrão, eu faço, se tiver, dá pra tomar, tá limpo. Mas você toma chimarrão todo dia, mesmo no inverno, verão, todo dia, de manhã, assim? Todo dia, eu comecei a tomar mais depois que eu vim pro Rio, não sei se é um lance de matar a saudade. Lá eu não tomava tanto aqui. Tem que tomar, até fazer aquela coisa que a gente acha maior educado, mas o chimarrão não é. Até chiar, não é? Ó. É, não pode devolver com o restinho. Pode, agora toma. Valeu. Devolvi. Próxima parada, o quarto da Muvuca. Bárbara e dead, guria. Isso aqui é com a cor da Muvuca, né? Tem um laptopzinho que eu joguei aqui a minha... A minha paciência fora. E é aqui que vocês fazem os ensaios, é aqui que você faz a sua... É, às vezes eu mostro umas músicas aqui antes da gente ir pro estúdio e tal, a gente rola um somzinho aqui mais baixinho pra não encher sapo de vizinho, não sei como é que é, né? Eu odeio quem enche o meu saco, não gosto de encher o saco dos outros também. Mas aí a gente rola um som aqui, de vez em quando, acústico, assim. É alta demais, é alta madrugada, já é tarde demais. Então, Tati, beijinho na prenda que eu vou pegar o rumo da querência. Música Uma luz apaga no prédio